Pra você, pra você, pra você 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 Se eu fosse sobrou Eu já tinha... Eu tenho um bone Quem vai pagar a fila então? Aê! O neném já mamou O neném já mamou, ela tá dormindo, tá dormindo O meu porre tá grande já! Não perdeu. Tá bom, não pode. Inclusive o porre já servei até um aninho. Pode dar o barco? Aí, tu não queria barco? Tu não queria barco? Olha o barco, pô! Caraca, ele desprezou o barco? Olha o barco! Pô, deu tanto trabalho pra arrumar o barco! Eu pensei! Obrigado! Olha, a cola preta tem pra descartar. Eu vou pegar um por favor. Tremendo! Ai, gente! Esse negócio é tão fechado que eu não consigo. Isso é o quê? Shoyu. Faz tempo que eu não vejo a Cristina. Pois é, eu chamei ela pra vir. Já tinha esquecido. Você falou que eu lembrei que ela não veio. Gente, fique à vontade. Não vai cantar parabéns pra ele. Vai a velha. Isso. Primeiro é os parabéns pra ele, né? É... É... É filmar! Ai, meu Deus! Meu Deus! Gente, já manda aquela sim! Ah, mulher! Não, só não manda aquela sim! Aquela é velha já! Ai, né? Que cara que é muito divertido né? Não tá na alta. Não importa é não. Só dá pra construir e mostrar aqui? Não, mais um. Ai, esse é daitinho aí! Peraí! Peraí! Peraí, pô! Podemos dele! Ainda garantiu a primeira cara! Não acredito que é minha luz que está salvando isso aí! Só com o trigo! Fica com a sua larga! Faz o afo! Faz o afo! Ah! Aqui, ó! Faz o afo! Tá saindo! É? Valei! De quilo pra casa, tudo bem! Foi! Olha! Caramba! Ué! Cadê que ela põe aquele? Põe o coração! Peraí! 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 Ah não! Peraí! 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 É igual o David de manhã, o David é firmeiro. Ai, não quer nem dar foco. Pô, vai o Mel, já tá dando pra foco. Foi tudo preto, velho. Vai, 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 vai. Ei, ei, ei. Metagadora? Olha lá, Gilberto, olha lá. Vamos lá. Segura aqui pra mim, Pati. Não tem difícil ficar agarrando o David, não. Pô, agarra aí, Gilberto. Dá um beijinho pra você. Pô, agarra aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, ele tá pegando. Pera aí, tá pegando. Não, o David tava rindo. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Saiu alguma aí, cara? Saiu? Todas? A minha eu sei o que você fez. Que bom a minha. Pera aí, porra aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Seu contato com eles, eu boto com eles. Pô, Lê, quando a gente também não sentiu nada. Mamboça. Com a dúvida, vamos mamboça. Nossa, existia! Meses atrás. Deixa eu ver se ficou bom, porque eu tô com esquema de coisa aqui, barbada. Esquema de coisa? Ah, tá legal. Eu, 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 eu. Valeu! Ataca!